Fala, galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 19! Isso mesmo, molecada! Mais FIFA 19 aqui no canal! Já vamos descarregar aquele caminhão de like que hoje o vídeo merece, molecada! Mais de 20 novidades sobre o FIFA 19 exclusivas! Amigos meus, testaram e nós pesquisamos em muitos lugares aí pra trazer 20 novidades exclusivas do FIFA 19 que você só vai ver aqui! Você que tá aí assistindo o canal, ainda não se inscreveu? Putz, essa notícia da Champions League eu já dei aqui no canal há um mês atrás, molecada! Então era pra você já estar sabendo de velho que nós teríamos Champions League! Essa notícia vazou numa rádio e eu trouxe aqui em primeira mão pra vocês! Se vocês não querem perder mais nenhuma notícia de FIFA 19, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se e bora pras novidades! Vamos começar falando sobre o fim do chute rasteiro, como nós temos apelão hoje no FIFA 18! Muitos sabem, eu já fiz até um vídeo aqui, provavelmente ele está rolando na tela aí, vocês assistindo agora, um tutorial explicando como fazer um chute indefensável! O chute rasteiro nesse FIFA 18 está muito apelão e no FIFA 19 ele foi praticamente boicotado! Tiraram ele do jogo, agora pra você fazer um chute rasteiro, no Playstation você vai ter que segurar R1 mais L1 pra que esse chute saia rasteiro! Acabou agora aquele negócio de você apertar duas vezes a bolinha pro chute sair rasteiro, ou duas vezes o B, no caso do Xbox! A bola saia meio rasteiro comendo a grama, o goleiro devia ir com a mão aqui no FIFA 18, ele tentava ir com o pé e a bola morria no cantinho! Às vezes eram chutes muito fracos que a bola passava e o goleiro não conseguia defender! Acabou isso no FIFA 19! Novidade número 2, molecada! Lembrando que esse chute rasteiro também pode ser dado agora em cobranças de falta! Você segurando o L1 mais o R1, essa bola vai sair rasteira também nas cobranças de falta! Mais uma novidade é que nós temos agora nas cobranças de falta também a opção de segurar o L2 ou o LT! Que essa cobrança de falta vai sair uma bolinha cavadinha por cima da barreira, tentando achar algum jogador seu posicionado ali atrás da barreira pra quem sabe conseguir o arremate! Essa é uma das novidades das cobranças de falta! Mais uma novidade sobre as cobranças de falta é que agora nós que estamos defendendo uma cobrança, vamos poder movimentar mais o goleiro na hora das cobranças! Hoje pra você arrastar o goleiro durante as cobranças, o que nós temos que fazer? Movimentar a barreira pra um lado e pro outro pra que o goleiro se posicione achando um espaço entre a barreira! Agora não! Durante as faltas nós vamos poder colocar o goleiro onde nós queremos! Ainda falando sobre finalizações, o botão chute-chute agora não sai mais aquele chute rasteiro, molecada! Ele sai uma pancada! Então, muita atenção quando pegar o FIFA 19, porque se você tentar dar aquele chute épico apertando os dois chutes rapidamente pra que ela saísse rasteiro, capaz da bola agora subir e matar alguém na arquibancada! Mais uma novidade é que o nível de jogo, a dificuldade pra dominar o jogo ficou muito maior! Parece que está muito mais difícil de você entender a mecânica das movimentações! Tudo está diferenciado! Tudo está diferente, molecada! Parece que nós vamos ter que gastar um tempo maior agora pra pegar toda a jogabilidade, pegar habilidade de finalização, habilidade de domínio, que eu já vou falar com novidades aqui pra vocês! Então, parece que de acordo com esses nossos amigos, vamos precisar de 100 a 200 jogos pra entender a mecânica e as novas movimentações de jogo! Mais uma novidade é que agora nós podemos usar o analógico, molecada, pra dominar a bola! Às vezes ela vem alta, antes o seu jogador dominava no peito! Você usando o analógico direito, o analógico direito, vai fazer com que você direcione pra onde essa bola você quer que o seu jogador mate! Então, se a bola chegou, você deu um tapa para o analógico pra direita, ele pode botar no peito e já tirar do zagueiro! Porque antes eles faziam um movimento meio que automático! Agora você pode definir pra onde que ele vai dominar essa bola, tentando tirar o seu adversário e finalizar com mais precisão! Uma das coisas que eles falaram que nós temos de melhoras são os contatos físicos! Parece que eles estão dominando muito mais esse motor gráfico, a Frostbite! Está um pouco mais fácil de você trabalhar essas colisões, os jogadores! E essas divididas, na hora que você vem pé a pé, estão muito mais reais e as trombadas estão cada vez mais frequentes dentro do jogo! Tomara que eles consigam nivelar isso pra que não aconteça muitas trombadas dentro da área ou o goleiro trombando, como vimos nesse FIFA 18! Mais uma novidade é que agora nós temos a opção do analógico ali pra cima e pra baixo, que nós escolhemos se o time queria fazer linha de impedimento ou se nós queríamos mudar algumas posições dos jogadores! Parece que agora, quando você der um toque pra cima, nós vamos selecionar opções de ataque do nosso time! Então, você der um toquezinho pra cima, vai subir o menuzinho só com opções pra você mexer no ataque! Se você der um toquinho pra baixo, vamos trabalhar só com opções de defesa! E não é só isso, molecada! Usando os analógicos pra trás e pra frente, você vai poder definir táticas personalizadas pra defesa e pra ataque! Resumindo, você pode defender com 5 zagueiros e atacar na 4-3-3! Tudo com táticas personalizadas de acordo com o seu gosto! Segundo informações, temos muitos novos dribles! Claro, temos que aguardar, porque tudo eu trago aqui pra vocês, na hora que eu tiver a opção de testar o jogo, vou tentar mostrar pra vocês todos os novos dribles! Mas parece que temos muitas novidades sobre esse tipo de jogo e tem muita gente que adora driblar durante o jogo! Eu sou um deles, adoro dar uma rabiscada! Parece que vamos ter muitas novas comemorações! Eu já fiz alguns vídeos aqui, sugestionando a EA Sports quais são as comemorações que provavelmente nós vamos ter aqui! Eu fiz um vídeo, tá aí na tela, eu vou deixar todos os links que eu estou falando pra vocês, que nós temos aqui no canal, aqui na descrição, pra vocês darem uma olhada! Mas parece que vamos ter muitas novas comemorações! Outra novidade também é que às vezes você esquece as comemorações, não lembra, não sabe qual fazer! Temos uma opção random agora, que se você segurar o botão bolinha no Playstation ou o botão B no Xbox, ele vai sortear uma comemoração qualquer pra o seu jogador fazer! Agora se você não quiser fazer formação, você só segura o B e ele vai fazer automático qualquer formação que for sortear! Parece que as torcidas estão muito mais reais! Eles vêm melhorando isso ao contempo e as coisas vêm melhorando demais! Antes nós tínhamos um papelão e agora a movimentação está toda diferenciada, nós temos papéis picados, tudo muito legal! Nós já vimos no trailer aí um telão aí como se fosse um jogador do Cristiano Ronaldo subindo, já temos outras imagens do Del Piero também, com o mesmo assim, vai ser muito top! E agora toda essa interatividade vai fazer com que o jogo fique cada vez mais real! Adoro essas opções de torcida que nós temos nos estádios! Outra coisa que acabou, molecada, eu tenho até um tutorial aqui do FIFA 17, eu fiz um também do FIFA 18, que era um tutorial de como você nunca perder pênalti! Tem um bugzinho no FIFA que você bate sempre ali e o goleiro passa por cima da bola! Quando ele pula, a bola passa por baixo do braço dele! Então, essa opção foi corrigida! Agora nós temos três opções de salto pra um lado e três opções de salto pro outro! Parece que agora quando você chuta e a bola ameaça passar por baixo do goleiro, ele tem um reflexo que é esticar a mão assim e dar um tapa nela! Ou ir com o corpo, ou ir com a perna e defender essa bola! Essa bola não está mais passando por baixo! Isso é uma grande evolução porque, ultimamente, os pênaltis no FIFA estão dando uma mancada gigantesca! Porque se você bater daquele jeito, com aquela força, que a bola vai devagarzinho, sempre ela passa por baixo do goleiro ou bate no goleiro e entra, molecada! Então, parece que esse bug foi corrigido e nós temos os pênaltis um pouco melhorados! Pra quem jogou, jogou pouco ainda, molecada, mas sentiu o jogo mais fluido! O jogo mais fácil de você fazer alguns movimentos que estavam muito mais difíceis! Mudanças de direção ou, às vezes, pra tocar a bola, você precisa virar o boneco pra tocar essa bola! E, às vezes, jogadores mais habilidosos não precisam disso! O Messi, se ele está correndo pra cá, ele viu o cara passando aqui, ele mete sem olhar mesmo! Ele não precisa girar o corpo pra que esse passe aconteça! Parece que está muito mais fluido, muito mais interessante de jogar o FIFA 19! Outra novidade que nós temos é no tiro de meta, parece que a câmera está um pouco mais alta, dando uma visão maior do que os seus jogadores estão fazendo! Antes, ele ficava com uma visão meio fechada, parece que agora a visão está mais aberta e você consegue ver se o seu lateral está pedindo a bola, ou se você pode inverter uma bola pro lateral esquerdo ou pro lateral direito, ou se você pode jogar no meio, parece que ela está um pouco mais alta e um pouco mais aberta pra você ter essa visão de como sair jogando! Porque a marcação na saída de bola, se você vacilar no FIFA 18, você pode tomar um gol muito rápido! Parece que nós temos muitas faces novas! Até jogadores que já existem no FIFA, parece que foram refeitos totalmente! A coisa está muito fina, está liso, está bonito demais! Parece que os jogadores são reais, molecada! Uma coisa que o PES tinha muita vantagem antes, que era essa parte gráfica, parece que o FIFA vem alcançando, está ali ó, pau a pau e eu só não sei se já não está melhor! Uma das coisas que você pode fazer agora é cortar as cutscenes! Às vezes você está jogando Square Battles e você, vamos supor, está jogando contra a máquina, a máquina fez o gol, está comemorando, você não quer ver isso, você corta! Claro, se você estiver jogando online e o seu adversário fez o gol, você vai ter que esperar ele habilitar essa opção! Segurando R1 e L1, os dois ao mesmo tempo, você corta essa cutscene! Claro, se o adversário quiser se assistir, vai ter que assistir de qualquer jeito! Mas se você estiver jogando contra a máquina, a qualquer momento você pode cortar essa cutscene! Então, molecada, é só ficar de olho! Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui! Espero contar com seus 5 mil likes aí, molecada! Vamos ver se a gente bate 5 mil likes para fortalecer! Obrigado você que assistiu até agora! Mano, um suador danado para conseguir todas essas informações! Se você é novo aqui e não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA, clica aqui embaixo no botão inscrever-se! Eu vou ficando por aqui! Um abraço para vocês! Até o próximo vídeo e... Fui, molecada! 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 Obrigado.